Olá, começa agora o Panorama IPEA. Você já pode acompanhar e participar ao vivo das gravações do programa toda quarta-feira às 17 horas pelo nosso portal www.ipea.gov.br. Envie suas perguntas e comentários para nosso perfil no Twitter, arroba IPEA Online. Hoje vamos conversar sobre o Mercosul e os últimos acontecimentos relacionados ao bloco. Brasil, Argentina e Uruguai decidiram suspender o Paraguai do bloco até as novas eleições presidenciais no país em 2013. Além disso, a Venezuela será incorporada ao Mercosul como membro pleno em julho deste ano. Para debater conosco esse assunto, convidamos André Calistre, chefe da Assessoria Técnica da Presidência do IPEA e Argemiro Procópio, doutor e professor titular do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Muito obrigado pela presença no Panorama IPEA. Eu gostaria de conversar o nosso debate com você, André, perguntando como foi esse processo no Paraguai, processo de suspensão da participação do Paraguai no bloco do Mercosul. Bom, primeira coisa, é importante lembrar que o golpe branco, o golpe branco que aconteceu no Paraguai, ou seja, você usar a Constituição dentro, a regra constitucional para subverter um dos pilares da democracia, que não é só o fato de você poder eleger um presidente e tirar o momento que for necessário pelo Congresso, mas também que você faça isso não só garantindo o amplo direito de defesa, mas também que isso seja feito como uma manifestação do poder popular na postura, nas mãos do representante. A grande questão do golpe, se foi golpe ou se não foi, é que a surpresa relacionada à destituição do presidente Lugo, ela foi tão grande, tão grande, que para os outros países vizinhos, a interpretação imediata que você teve é que o Congresso estava agindo contra um poder constituído na figura do presidente, por meio das eleições, na qual a Câmara Legislativa faz parte desse poder constituído. O fato de ter sido um rito sumário, o fato de não ter se respeitado, ainda que tenha se respeitado a lei, mas pela qualquer regra de direito, você sabia que o direito à ampla defesa não foi respeitado. E pela forma como o processo se desdobrou, em menos de 24 horas, isso levou aos outros presidentes da América do Sul a interpretar como uma ruptura da ordem democrática no país, não por causa da interpretação meramente legal, mas sim da forma e do conteúdo de uma democracia, que ela não é só ao respeito à lei, mas ela é também o respeito ao poder constituído popular. A partir dessa primeira impressão que os presidentes tiveram, levou a uma série de iniciativas que vieram de todos os países, a suspensão do Paraguai dos organismos multilaterais dos quais ele faz parte, mais especificamente a suspensão da Unasul e suspensão do Mercosul. Não teve um espaço muito grande de defesa nem para o presidente e nem de reação devido dos países vizinhos no caso da diplomacia. E não só isso, foi visto como um descumprimento de um preceito da democracia tal como ela foi construída nos anos 2000, que não é só o respeito à lei, não é só o respeito ao mandato e o fato que isso é uma coisa importante na democracia, mas sim o respeito ao poder popular constituído. Foi aí que pegou a questão da ruptura democrática. Mas não foi uma ruptura como um golpe ditatorial. E é por isso que a suspensão se deu só no nível diplomático, por enquanto, e não no nível econômico e no nível bilateral. A suspensão, por enquanto, é uma suspensão nos organismos multilaterais. Professor Agemiro, em decorrência disso, na última reunião do Mercosul, a Venezuela foi colocada como membro pleno agora. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desse processo, como é que foi feito isso e desde quando já existe esse processo também? Pois é, a Venezuela, de fato, a entrada dela no Mercosul foi aprovada pelo parlamento uruguaio, foi aprovada pelo parlamento argentino, foi aprovada pelo parlamento brasileiro, depois de muita demora também, mas há anos que esse processo estava chocando no parlamento paraguaio, como se fosse uma retaliação do parlamento contra o presidente Lugo, que tem muito boas relações com o presidente Chávez, etc. Ou seja, então, era um tipo de um boicote formal, ou o parlamento paraguaio fazendo de, como é que se diz, eu diria aí, atendendo os interesses de outros países, com certeza os Estados Unidos da América, que não têm interesse de ver a Venezuela no Mercosul. Então, esse descompasso estava causando um mal-estar, porque a entrada da Venezuela do Mercosul, o Brasil, por exemplo, é uma questão estratégica, uma parceria estratégica. O Brasil é um país que, graças à Venezuela, podemos ainda vender muito, ou diria, grande parte dos nossos produtos com valor agregado. E o Brasil, infelizmente, estamos transformando em um exportador de commodities, ou seja, soja, café, etc., 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 o que sempre exportamos na nossa vida inteira. Mas o produto agregado, a Venezuela é um grande comprador. E grandes empresas brasileiras também, de engenharia, têm obras específicas na Venezuela. A Venezuela também é muito importante para o Brasil, por causa da hidrelétrica do Diguri. É bom saber que, em Roraima, se não fosse a cooperação com o presidente Chávez, nós estaríamos às escuras. Então, é um parceiro, de fato, muito importante. E por que, então? E é também muito importante para a Argentina, porque também é um grande comprador do trigo argentino, e um parceiro muito importante, os presidentes do Uruguai, também se dão muito bem com o próprio presidente Chávez. Então, por que a Venezuela estava excluída desse processo? Para o mar de mãe desse parlamento. Já era um processo de integração que já vinha há mais tempo, né, acontecendo na região, né? Então, foi uma fatalidade, mas quem foi o grande responsável, então, agora pela entrada, foi o próprio parlamento paraguaio, porque ele está excluído do Mercosul. Ele era obstáculo, excluído. Então, a Venezuela, eu acho que conquistou um lugar que seguramente é dela, e no futuro vai ser também do Peru, vai ser da Colômbia, vai ser dos outros países latino-americanos, porque nós queremos o Mercosul, de fato, alargado. André, qual a importância do potencial econômico da Venezuela e do Paraguai? Para botar no contexto, eu sei que são contextos diferentes, mas para a gente... São contextos muito distintas, né? Mas o professor já adiantou a questão da integração física, né, que é necessária, e é a integração física que mais tem potencial de avançar, é do norte do Brasil com o sul da Venezuela, né? Inclusive, é um dos planos de trabalho da missão do IPEA em Caracas, né? Que envolve diretamente a questão desses projetos, né? A Venezuela, ela é um país não só rico em petróleo, é um país de renda pré-capita alta, é um país de recursos minerais abundantes, e é um país que tem ultimamente desenvolvido instrumentos e recuperado instrumentos do Estado para operação de política econômica com vista a se industrializar, né? Porque o grande problema interno da Venezuela sempre foi a questão do que lidar com o dinheiro do petróleo e como mobilizar esses recursos, essa riqueza, para a industrialização e principalmente para o desenvolvimento socioeconômico, né? Essa foi a grande questão que levou o Chávez, o presidente Chávez, à eleição. Foi o fracasso dos modelos liberais de ter feito esse processo que levou, culminou, à eleição do presidente Chávez, né? Então, nós temos, além dessa questão da integração física, né? Nós temos a possibilidade, a partir da integração com a Venezuela, de conectar duas grandes bacias hidrográficas, duas maiores bacias hidrográficas do mundo estão na América do Sul, a bacia do Orinoco e a bacia Amazônica, né? Por onde que daria? Pelo rio Caciquiari, que é o rio que se liga ao Rio Negro, né? Só que essa ligação, ela não existe, né? Mas ela é perfeitamente possível com obras de infraestrutura. Ligando isso, você poderia ter uma conexão, e com a conexão da bacia do Amazônica com a bacia do Prata, que também é um projeto, você teria a possibilidade, a partir da integração da Venezuela, de ter um sistema navegável Norte-Sul. Tem ligação ampla no continente, né? E não só isso, é um projeto também de interligação de gasodutos, que é o gasoduto sul, né? Que começaria no Norte da Venezuela e iria até a Argentina, né? Então, é vários projetos que são possíveis só por causa da incorporação, pelas relações bilaterais Venezuela-Brasil, e agora com a incorporação da Venezuela no Mercosul definitiva, esses projetos tendem a ser potencializados. A nossa conversa está só começando. Voltamos já! O Panorama Ipé está de volta e retomamos nosso assunto sobre o Mercosul e as recentes mudanças no bloco. Eu recebi aqui uma pergunta da nossa telespectadora no Twitter, a Maria Carolina, daqui de Brasília. Ela quer saber se foi usado os mesmos critérios na relação Paraguai e Venezuela nesse processo que aconteceu agora. Eu gostaria de lançar para os dois. Sim, é que a questão é a seguinte. A entrada da Venezuela no Mercosul é uma questão fundamentalmente de Estado. Não é necessariamente uma questão de afinidade de governo. É claro que os governos afins ajudaram esse processo, mas a gente sabe que você ter o terceiro PIB da América do Sul dentro do sistema mercosulino é estratégico. E não só o terceiro PIB, mas é a porta para o Caribe, é um país que tem uma população e uma riqueza pujante. Ou seja, a entrada da Venezuela no Mercosul foi uma questão de Estado, não foi uma questão de governo, apesar dos governos sintonizados terem ajudado esse processo. Agora, o tratamento foi diferente com o Paraguai? Não, foi o mesmo. Primeiro que o Paraguai não foi expulso do Mercosul. Ele permanece no Mercosul, porém ele está suspenso das negociações e da participação diplomática no órgão. E o Paraguai, ele é tão estratégico quanto a Venezuela, ele não vai ser expulso do Mercosul. Isso não está na agenda, isso não está na agenda política. Então, e da mesma forma que o Brasil se opôs ao golpe direto e aberto que aconteceu na Venezuela no final de 2002, ele se opõe ao golpe branco que aconteceu no Paraguai recentemente. Então, o peso é o mesmo. O que é esse peso? É que você tem que ter movimentos, governos, democraticamente eleitos, mas com uma agenda de empoderamento popular. Isso é democracia. Você é a partir, não é só, não é a democracia tomada no seu contexto liberal. É um conceito mais amplo de democracia que está em construção. E é a partir disso que os governos estão julgando. E é a mesma medida para os dois países. Professor. Eu concordo com a interpretação do Dr. André Calisto aí, porque, de fato, não houve dois pesos e duas medidas. E esse tratamento, então, significou um apoio do governo brasileiro, um apoio do governo argentino e uruguai, uma ordem democrática, que foi ferida. E foi muito boa lembrança quando o Brasil também recusou o golpismo na Venezuela. Agora, de fato, o Paraguai é importante, a Venezuela é importante também. Nós temos cerca de meio milhão de brasilguaios naquele estado. O Brasil é um grande importador de energia hidrelétrica do Paraguai. É bom lembrar do empreendimento binacional Itaipu. E temos também que lembrar que a economia brasileira sangra já há pelo menos quatro décadas por causa do contrabando que entra pelos portos brasileiros, vai para o Paraguai e depois sai do Paraguai. É uma situação extremamente difícil, não é só uma questão de uma economia paralela, uma economia das sombras, mas é um contrabando assumido, onde o narcotráfico também tem uma presença grande. Ou seja, então, o Paraguai é uma região de grande complexidade, é uma região que o Brasil, de fato, tem que devotar muita atenção. E temos aí também feridas históricas, que é a própria guerra do Paraguai. Nós não temos todas essas dificuldades com a Venezuela, que é uma porta, sim, também para o Caribe. A Venezuela também tem uma posição estratégica, ou seja, é o hemisfério norte, e, como eu já disse, parte da energia que se consome no estado, ou a quase totalidade da energia consumida em Roraima, ela vem da Venezuela, da hidrelétrica de Guri. Então, esses dois pesos, duas medidas, eu acho que não é bem assim. Professor, eu quero aproveitar para a gente retomar a discussão sobre o Mercosul. A renúncia do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães pegou muita gente surpresa durante as negociações um pouco antes, mas ela levou à tona também vários assuntos que ele colocou como dificuldades que esse bloco está tendo em levar adiante a integração. Gostaria que o senhor comentasse esse fato. Eu acho que no Mercosul falta, de fato, o que nós diríamos aí por parte dos políticos, muita coragem civil. O Mercosul patinha. Anda, anda, é o tico-tico no fubá. Às vezes, cisca, cisca e fica onde está. Então, poeticamente falando. Ou seja, nós já podíamos estar muito mais avançados numa integração, inclusive, monetária. Nós temos grandes, a nossa parceria com a Argentina, somos, a Argentina é um grande exportador de soja. A Argentina, claro, é o nosso também grande exportador de trigo. Mas existe esse macerto, então, Uruguai, Argentina e Brasil são três países exportadores de commodities. Nós poderíamos unir nossas forças. No entanto, ficamos brigando, cota de sapato brasileiro. Enquanto a Argentina fica brigando com o Brasil por causa de cota de sapato, a China desova aqui sapato que quebra todas as firmas brasileiras e na Argentina quebra todas as firmas argentinas. Ou seja, então, foi uma integração que começou pelo econômico e ficou só no econômico também. Nós temos pouquíssimos livros, pouquíssimos livros brasileiros no mercado uruguaio e no mercado argentino. Apesar de que a Argentina é hoje o país também, vamos ser positivos, otimistas, onde mais se estuda a língua portuguesa. Mas, então, a integração cultural também é necessária. O parlamento latino-americano é praticamente um símbolo. Ou seja, então, há que ter, eu acho, transformar o Mercosul num projeto nacional. Isso sim. Inclusive, apesar da União Europeia estar em crise, relembrando os bons momentos do Tratado de Roma, de Utrecht, etc., etc., muita coisa aí precisa, enfim, eu acho, ser considerado para que o Mercosul seja mais ativo, mais propositivo. Até porque a integração não passa só pelo econômico, tem vários outros setores que estão em discussão. E aí eu queria jogar a pergunta para o André, quais são os pontos críticos, além da questão econômica, que sempre se discute no âmbito do Mercosul, quais são os outros âmbitos? Que, inclusive, o embaixador também levantou essas questões. Sim, ele fez uma discussão que os outros pontos, as assimetrias, a questão das desigualdades, que nunca foram tratadas da forma como deveriam ser tratadas. Evidentemente que a criação do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM, que é um instrumento anti-assimetrias, por excelência, realmente foi muito importante, mas o peso e a capacidade de financiamento desse fundo ainda é muito pequena, dada as diferenças. E toda uma agenda de reformas institucionais do Mercosul e integração das políticas públicas. Para você ter uma ideia, no Mercosul hoje já é possível você transitar com o RG, em qualquer país. Você criou um Estatuto da Cidadania Mercosulina. Você tem um plano estratégico de ação social nos Estados. Todos esses grandes projetos que permitiram um espaço de convivência mútua no Mercosul foram aprovados nos últimos anos, de 2009 e 2010. Essa agenda ficou um pouco travada em 2011 e 2012. E um dos motivos da renúncia do embaixador, que é uma figura histórica para a integração sul-americana, de vital importância, uma figura viva, uma memória viva da integração sul-americana, esse fato é de uma gravidade tamanha que nos leva a pensar sobre essa agenda concreta do Mercosul, que teve anos extraordinários, que foi principalmente na segunda metade da década de 2000, 2005 a 2010, e que nos últimos dois anos houve uma certa retração nessa agenda concreta e que ela precisa ser destravada. Talvez seja esse o momento. Vamos para um breve intervalo. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o nosso debate sobre o Mercosul. André, a entrada da Venezuela pode ser considerada como um certo equilíbrio nas relações entre os países da América do Sul. Como é que estão os projetos de cooperação internacional? Você já citou um ou outro, mas eu queria saber se isso tem um potencial de ampliação. Como é que está isso? Eu vejo a entrada da Venezuela, como eu estava dizendo antes, é uma questão de Estado e ela é um corolário de uma política que teve no Brasil um protagonista, uma política externa do Brasil para a América do Sul, que começou desde a década de 60. Ele começou integrando, criando um mecanismo de consertação diplomática com os países da Bacia do Prata. Esse foi o tratado da Bacia do Prata, que é de 64 ou de 66, eu não me lembro direito a data. E isso criou as bases para a formação do Mercosul, iniciais. E, ao mesmo tempo, ele se articulou com a Venezuela, com o norte da América do Sul, por meio do Tratado de Cooperação Amazônica, que foi firmado em 78. A entrada da Venezuela no Mercosul, ela coroa essa estratégia de política externa do Brasil de manter uma articulação com a América do Sul, focando-se em dois grandes atores, a Argentina no sul da América do Sul e a Venezuela no norte da América do Sul, sendo o Brasil o país continental por excelência. A partir dessa, essa entrada, ela não equilibra as relações, ela, na verdade, potencializa todos os projetos de integração sul-americanos que estão na mesa. Muitos deles são tocados, com relação à infraestrutura, pela Unasul, e agora você vai ter uma série de projetos que poderão ser tocados, ser levados em frente no âmbito do Mercosul, que é um órgão mais de integração econômica. Por conta, especificamente, da entrada do Mercosul. Por conta da entrada do Mercosul. Isso destrava e potencializa uma agenda sul-americana, que é tradição da política externa brasileira, eu diria, desde a década de 60. Professor Jamiro, o Mercosul tem agora 21 anos, desde a sua criação, em 91. Se fazermos, tomamos o processo histórico, fizemos um paralelo com outros processos de integração regional, como, por exemplo, da União Europeia, que algumas coisas já foram citadas, como o senhor faria essa avaliação? Como é que a gente está? Quais são os desafios maiores? O que a gente teria que fazer? Nós, justamente, entender que a parceria estratégica começa com os vizinhos, e que o Brasil não pode mais tratar os seus vizinhos como vizinhos distantes. Porque nós temos aí uma preocupação hoje, por exemplo, ambiental, uma preocupação energética, nós temos as populações indígenas, que estão também em áreas de fronteira, nós temos aí projetos de desenvolvimento, ou seja, que necessitam da cooperação vicinal. Então, o fortalecimento do Mercosul, e acredito eu, porque também há uma interpretação falsa quando se diz Mercosul, a gente pensa que são os países do extremo sul da América Latina. Não, é mercado do sul. O mercado do sul é todo o hemisfério sul, quer dizer, essa grande América do Sul, que englobaria a Colômbia, que englobaria o Equador, o Peru, a Bolívia, outro parceiro muito importante, o Chile, e os que já estão hoje no Mercosul. Então, essa integração com os vizinhos, e sobretudo esse projeto de união, que é um projeto já acalentado por Bolívar, da União Sul-Americana, americana, então isso daí o Brasil teria um outro peso no cenário internacional. E porque um país, por mais articulado, o melhor que estejamos no momento, um Brasil é pouco no cenário internacional. Então, a força da região, isso daí certamente vai fortalecer as nossas demandas. E a gente não pode agir mais hoje só. A China já age com seus vizinhos, a Europa tem bloco, os Estados Unidos entendem muito bem com o México e o Canadá, então os países africanos estão começando também na unidade africana. Então, é a hora de o Mercosul despertar e das propostas passar a ação. André, pegando esse gancho que o professor colocou da integração, de ampliar a integração aqui na América do Sul, como é que é o processo pensando nos passos adiantes? Isso também sempre se levanta. Há membros associados do Mercosul. Quais seriam os próximos países que teriam mais condições de entrarem para o bloco? Por conta de também tem a questão dos acordos que os países já firmaram com outros blocos internacionais e por aí vai. Como é que está isso? Com a doa Bolívia? É, o problema é que o Colômbia, Peru e Chile, a dificuldade de você integrar no Mercosul é muito grande por causa dos acordos de livre comércio com os Estados Unidos. Isso cria uma barreira de negociação diplomática fenomenal. A Colômbia, eu acredito que seja mais simples, porque a Colômbia internamente já pratica barreiras maiores, inclusive, do que o Mercosul. Mas os acordos de preferência firmados com os Estados Unidos colocam uma barreira. Eu não diria que ela é intransponível, porque na política nada é intransponível, mas é uma barreira bastante constrangedora. Os países que mais estão próximos e que poderiam ter uma adesão mais rápida, na minha opinião, é a Bolívia, o Suriname, a Guiana e o Equador. E também o Equador. Esses países poderiam ter uma entrada mais rápida por causa da arquitetura institucional que eles apresentam hoje. A negociação diplomática seria mais rápida e é estratégico para o Brasil. Você tem uma expansão não só dos interesses diplomáticos, mas também dos negócios brasileiros nesses países. Então, eu diria assim, você tem os grupos que são mais facilmente incorporáveis, o Equador, a Bolívia, o Suriname e a Guiana e os mais difíceis de incorporar, mas não impossíveis, a Colômbia e o Chile. Nosso debate está muito bom, mas o nosso tempo realmente é curto. Muito obrigado, André. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Também agradeço a você que nos acompanhou em casa. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus